Eu sou Rita de Cássia Fraga da Costa, aluna da Univine, no Programa de Patrimônio Cultural e Sociedade. Sou doutoranda da Turma 1. Estou desenvolvendo uma pesquisa-tese intitulada narrativas, artesaneadas, tessituras de um pano de memória. É uma pesquisa vinculada à linha de pesquisa Patrimônio, Memória e Linguagem e também ao grupo de pesquisa Embricamentos da Linguagem, um grupo liderado pela professora doutora Thais Amara Raoen Moraes, minha orientadora nessa pesquisa, e também tenho o apoio do Núcleo de Pesquisa em Arte na Educação, o NUPAER, coordenado pela professora doutora Silvia Cel do Arte Piloto. Então, é uma pesquisa experiência exploratória, que é elaborada na perspectiva do pensamento da diferença, baseada nos autores Deleuze e Gattari, e tem a abordagem cartográfica, o que compreende que essa pesquisa se faz como um tecer, como um modo de pesquisar em meio à vida. Então, atenta às singularidades das conexões rizomáticas, este estudo é um pesquisar, tecer, ler, que tem por objetivo cartografar como as artesanias de um pano de memórias com idosos desvelam experiências em narrativas autobiográficas, tramadas na tecidura têxtil de uma imagem, de forma a reatualizar seus interlocutores diante da vida. Então, portanto, o meu desafio é tecer uma pesquisa com abordagem cartográfica cartográfica e narrativa, de modo que, nesse processo, eu vou seguindo pistas e efeitos das memórias, experiências e tempos vivenciados nas reflexões decorrentes de uma leitura cruzada, tendo como base um pano de memórias, construído com um grupo de idosos e de impressões vividas por mim no meu processo de pesquisa. São anotações de um caderno de experiências, uma espécie de um diário de bordo que eu construí no desenvolvimento da minha pesquisa para dissertação. Eu preciso deixar claro que a tese que eu desenvolvo hoje, ela leva em consideração e trabalha sobre os registros produzidos no meu campo de pesquisa enquanto eu desenvolvia a minha dissertação vinculada ao programa de pós-graduação em educação e tomo esses registros narrativos a fim de reconstruir a processualidade das narrativas tramadas neste contexto, que eram narrativas tramadas como uma escrita de si. São registros da subjetividade e a alteridade desses sujeitos, desses interlocutores e a alteridade desse grupo de idosos. Éramos eu e 11 idosos, todos eles pertencentes ao CRAS no Jardim Paraíso, em Joinville. Ao final, essa minha proposta de pesquisa-tese, ela quer cartografar pelas memórias dessas narrativas que foram artesaneadas como manifestações culturais e também, em última instância, busca ampliar as percepções e os sentires e referentes às artesanias e à vida.